Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje vou mostrar, pessoal, aqui as plantações aqui do seu Valdomiro, né? Ele mostrando aqui, né, o que plantou e tá tudo verdinho e bonito. Olha aí, pessoal, a simplicidade é uma coisa muito linda, eu acho, né? Amo pessoas simples. Bora, Pimba, vem a gente pra cá, que é pra nós trabalhar. Eu já plantei feijão, nós já plantemos feijão, mandioca, macaxeira, mostarda, arroz, vinho, feijão de corda. Olha aí, pessoal, está tudo verdinho, né, e tá chovendo, que maravilha, né? Isso é uma alegria para os nordestinos, né, que realmente gostam de trabalhar. Olha só, que lindeza. Amo a natureza, o verde. Seu Valdomiro, mostrando aqui a roça, né, as plantações, tá tudo verdinho e com essa chuva melhorou bastante, né? Muito bom plantar e ver crescer. É a aboba. É o quiabo. É macaxeira, é aboba, é papeira, é mostarda, é o que for plantado. É milho, é milho assado para comer pelo São João. E ele vai que vai, já vai ali no outro pé de goiaba, né, que tá lindo também, muito lindo esse pé de goiaba aí, ó. Olha aqui o outro. Esse aqui é bonito. Pé de goiabela. Aí, a simplicidade de um nordestino. É uma pessoa simples, humilde. A felicidade é a gente que faz. É uma pessoa simples. E é isso aí pessoal Este foi mais um vídeo aqui do canal Quem gostou do vídeo, comente e compartilhe Deixe seu joinha E um beijo no coração de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, tchau